Oi meninas, tudo bom com vocês? E hoje nós vamos aprender a técnica das sete camadas. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E vamos precisar de duas bases, um top coat ou uma base fosca, um esmalte ou top coat. Eu vou começar com uma camada bem fina do milagre da Anitta, que funciona como uma base. E fica assim meninas. Agora eu vou vir com a base unhas de ferro da Anitta, que é uma base fortalecedora. Também vou passar uma camada fina. E fica assim meninas. Como eu não tenho base fosca, eu vou usar o top coat da Dylos Fosco. Também vou passar uma camada. E fica assim. Eu escolhi esse esmalte da Anitta, curti a foto errada, mas você pode escolher qualquer um aí da sua preferência. Vou começar passando a primeira camada já fina também. Controla bem o produto no pincel que dá certo. E fica assim a primeira camada. Agora vamos para a segunda camada do esmalte também. Fina também meninas. Eu escolhi esse esmalte porque a pigmentação dele é perfeita. Olha para vocês ver. Duas camadas finas e ele já está lindo. Agora nós vamos para a terceira camada. Meninas, fina também. Olha, controla bem o produto. O lado do pincel limpinho e o outro lado com bem pouco esmalte. Vai passando de forma bem uniforme para o resultado ficar lindo. E ficou assim, meninas. Olha que incrível. Agora eu vou vir com o super secante. Ele não conta como uma camada, tá? Porque ele é uma aguinha só para auxiliar aí a aceleração da secagem e da esmaltação. E fica assim, meninas. E fica assim, meninas. Lindo, né? Agora, a última camada é o top coat, meninas. Você pode escolher aí usar da sua preferência. E fica assim. E aí, gostaram? Já fizeram essa técnica? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica lindo, não é mesmo? Deixa aí nos comentários se você gostou. Quando você for aplicar essa técnica das sete camadas, lembre-se que todas as camadas, desde a primeira, que é a base, até a última do top coat, são camadas finas. Para ter um resultado assim. A durabilidade dessa esmaltação leva até 10 dias. Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Me siga também nas minhas redes sociais. O meu arroba sempre é o mesmo. Até o próximo vídeo, meus amores.